Olá, eu sou o Marcos Machado. Eu sou o Jotinha Trevisan. Bom, hoje, excepcionalmente, faremos uma retrospectiva geral com as principais notícias do ano de 2021 aqui na primeira cidade do Brasil. Está no Alpo de Casta Especial As Melhores do Ano. É isso aí, gente. Olha, 2021 foi mais um ano difícil para a área da saúde por conta da pandemia da Covid-19. Mas, com muito empenho, dia após dia, a nova gestão conseguiu trazer diversas melhorias para o setor, muitas delas que irão revolucionar São Vicente e agora nós vamos relembrá-las. Entrega da ala Covid no Hospital São José. Isso aconteceu no mês de março, quando a pandemia enfrentava seu pior momento. A Prefeitura fez tudo para combater a Covid-19 e uma das principais medidas foi essa aqui. No auge da pandemia, São Vicente chegou a disponibilizar 33 leitos de enfermaria, 4 de suporte ventilatório e 10 de UTI. Felizmente, com o avanço da vacinação e a consequente queda do número de casos e internações, foi possível reduzir a quantidade de leitos para 16 de enfermaria e 5 de UTI. E olha, por falar em vacina, São Vicente deu um verdadeiro show no quesito, né, Jotinha? Verdade, Marcos Machado. Sempre prezando pela ciência, a nossa cidade lançou diversas medidas para que a população se engajasse e fosse vacinar. Vamos relembrar algumas? Olha, teve a antecipação dos públicos-alvos, sempre que possível. E em momento algum, faltaram doses disponíveis para aplicação, hein? Postos com drive-thru no ginásio Luiz Gonzaga, pela área continental, e no Brisa Mar Shopping, com horário estendido pela região insular. Carro da vacina, que vai atrás daqueles que ainda não se imunizaram contra o coronavírus. E com muita dedicação, estamos vencendo essa pandemia, mas ainda são necessários alguns protocolos, e é por isso que a administração municipal optou por não promover a queima de fogos nessa virada de ano. E olha, contamos com a sua ajuda. Seguindo com a nossa retrospectiva da saúde, tivemos o lançamento do sistema de prontuário eletrônico nas unidades. Mais rápido, confortável e moderno para atender você, morador. 11 postos já receberam o sistema no programa Nusa, que está melhorando muito o atendimento. E a plataforma ainda vai chegar a todas as unidades de saúde, buscando facilitar cada vez mais o procedimento. Aumento dos médicos também atendentes do SAMU. A cidade dobrou de 7 para 14, garantindo mais eficiência e velocidade no atendimento. Ocorreram também ações do Outubro Rosa para zelar pela saúde do público feminino. Foram mais de 740 exames de mamografia realizados. Além disso, a Secretaria de Saúde também promoveu rodas de conversa sobre a importância do autoexame e demais orientações. Outra medida de sucesso foi o zap da mamografia, que facilitou e muito o procedimento atendendo pelo WhatsApp. E aqui vai mais uma baita notícia. A Secretaria de Saúde quitou mais de 22 milhões de dívidas deixadas por gestões anteriores. Trabalho sério e intenso. Assim foi possível reduzir as pendências herdadas. Teve muita coisa boa na saúde, né? Mas aguarde, porque ainda vai vir mais. É isso mesmo, viu, Jotinha? E olha, agora a gente vai falar um pouquinho da área da educação, que recebeu uma grande notícia recentemente. Conta pra gente aí, Jotinha. Opa, vamos lá, Marcos Machado. Parceria firmada entre Prefeitura e Centro Lema. Esse convênio premiou São Vicente como a única cidade da Baixada a receber os benefícios da parceria. Entre os principais objetivos da iniciativa estão sensibilização dos gestores às lideranças educacionais, ampliação da capacitação técnica, fomento à gestão pedagógica, diminuição das desigualdades, promoção da aprendizagem e desenvolvimento integral dos alunos. Marcão, e agora vamos falar da ponte dos barreiros. É verdade. Não foi fácil, nós sabemos. A população sofreu muitas vezes por conta do fechamento da ponte. No entanto, desde agosto, o trabalho de reestruturação do local vem sendo feito e já tem quase um terço concluído. O prazo de entrega é para o próximo ano. Logo, logo, a ponte estará pronta e segura para a população. Para ficar por dentro da reforma, basta acessar salvicente.sp.gov.br Olha, na área da segurança também aconteceram coisas importantes. Aumento de viaturas da GCM. Pela primeira vez, São Vicente passou a contar com veículos adaptados para uso policial. No início do ano, o município contava com apenas quatro viaturas para segurança, muitas delas quebradas e sem manutenção. Agora são 15, garantindo mais segurança ao seu dia a dia. A economia também foi outro setor que recebeu muitas melhorias neste ano. O Refis foi um deles. Um ótimo acordo que beneficiou e muito a população e os cofres públicos, permitindo que o município pudesse quitar suas dívidas com desconto de até 100% sobre juros e multas, dependendo do parcelamento. Olha, mais de 10 mil pessoas aderiram ao programa. Marcos Machado, São Vicente é o município com menor reajuste de IPTU. E com uma correção de apenas 5%, o valor definido fica abaixo do Índice Nacional de Preços, que até agosto de 2021 registrou um acumulado de quase 10% em 12 meses. Olha, e lembrando que o pagamento em cota única é até 7 de janeiro e garante desconto de 5%, ou seja, não haverá aumento no imposto para quem pagar em uma prestação só. Os carnês podem ser obtidos em nosso site. 2021 foi um ano de trabalho árduo e muito suor para a administração municipal. Logo no terceiro dia de mandato, a Prefeitura colocou em dia os débitos com os servidores, herança deixada pela gestão passada, Marcão. Outro ponto importante, Jotinha, foi a recuperação de quase 1 milhão de reais que estavam bloqueados devido a multas de trânsito em aproximadamente 3 mil reais deixadas pela última administração. Essa pendência impedia o recebimento de recursos que seriam destinados à área da saúde. E não parou por aí. Só no primeiro semestre, a Prefeitura quitou um débito de 40 milhões herdados. Isso mesmo, 40 milhões. Os pagamentos corresponderam à devolução de recursos mal utilizados e parcelamento de débitos. E olha, o comércio vicentino, assim como em todo o mundo, teve também de enfrentar a pandemia por mais um ano. Não foi fácil. Sabemos do suor que cada empreendedor teve para manter seus negócios em dia no período de maiores restrições. Preocupada com isso, a Prefeitura se esforçou muito para adotar medidas que não prejudicassem tanto os comerciantes. Uma delas foi a Feira Segura, verdadeiro sucesso na região. É verdade. O município foi utilizado como parâmetro a outras cidades da Baixada, já que no momento mais difícil, as atividades precisaram ser paralisadas. Respeitando todos os protocolos necessários, os comerciantes puderam exercer seus trabalhos com total segurança. Olha, uma outra belíssima iniciativa que contribuiu muito com o comércio foi o Festival da Primavera, né, Jotinha? Isso mesmo, Marcos Machado. Uma ação muito bacana que envolveu todas as secretarias da administração municipal e trouxe várias atrações à cidade. A programação foi variada com atividades para todos os públicos. Teve food truck, programações culturais, esportivas e turísticas e muito mais. O festival durou um mês. E agora vamos falar sobre o desenvolvimento econômico. É, falou em comércio, falou em desenvolvimento econômico e a prefeitura trouxe novidades para o setor, né? Isso mesmo. Carreta do Senai, concursos profissionalizantes. A medida trouxe capacitações para a região insular e também cruzou a Ponte dos Barreiros, indo até a área continental. Lançamento do projeto Bem Contre. Através dessa plataforma, o empreendedor pode apresentar seus produtos e serviços que são expostos no site oficial da prefeitura, apoiando o crescimento dos empresários. Márcio Machado, e na área da cultura, todos sabem o quanto a cultura valoriza a história de um município. Quando se trata da primeira do Brasil, então, imagine só, né, Marcão? É verdade, já tinha. E foram desenvolvidas atividades bem legais referentes à área da cultura. Traz uma aí pra gente. Opa, seu pedido é uma ordem. Lançamento do espaço Troca de Livros no Paço Municipal. É, gente, essa iniciativa foi um show, basicamente. O município pôde pegar um livro disponível no hall da prefeitura para ler e devolvê-lo quando quiser, sem burocracia e sem nenhum custo. E o projeto desenvolvido lá no início do ano segue a todo vapor. Inclusive, se você quiser ler algum conto, basta comparecer à sede da prefeitura. De segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. E se por acaso você tiver alguma obra que já tenha lido e não faça mais tanta questão, pode levar também. Assim você contribui com a expansão da cultura. E outra medida foi a feira Calunga Mix, lançada em junho. As feiras abriram espaço para produtores vicentinos de muito talento, que puderam expor suas obras e oferecê-las aos munícipes. Foi uma grande oportunidade que avançou não só a cultura, mas também o turismo, já que atrai pessoas ao local. Olha, teve também uma semana especial dedicada às lendas vicentinas. Essa produção da Secretaria de Imprensa e Comunicação trouxe uma série de matérias, publicações e podcasts. Isso mesmo, a gente também trabalhou nessa brincadeira, né? Que resgatou a história das lendas de São Vicente. Isso mesmo, contamos a história da Lenda dos Sinos, o Ipupiara, a Toca do Índio e Pedra da Feiticeira. Foi um prazer passar um pouquinho dessas curiosidades que envolvem nossa cidade e a população. E agora vamos falar de turismo. E quando falamos em cultura, naturalmente o turismo também vem à cabeça. E o setor recebeu muitas melhorias em São Vicente, viu? Vamos citá-las, Marcão. É, teve o curso de Libras aos servidores da Secretaria de Turismo. São Vicente é uma das cidades mais visitadas do país e a inclusão é mais do que essencial. Essa medida foi ótima para abraçar o público surdo. Teve também a restauração do Monumento Oscar Niemeyer e volta da estátua de José de Anchieta à Biquinha. Como dissemos, cultura e turismo caminham lado a lado. Ações como essa resgatam a história do município e atraem o público. Teve também a instalação de diversos tótens na cidade, Jotinha. Os equipamentos passam pela Ponte Penso, Orla do Itararé, memorial dos 500 anos de diversos pontos. Essa iniciativa busca contextualizar os pontos turísticos aos visitantes, trazendo informações sobre a história de cada local. E agora na temporada de verão, muita gente está podendo usufruir desses novos informativos. Inclusive foi lançado um QR Code, que promove conhecimento sobre cada lugar com vídeos e histórias. O tour propõe o desenvolvimento pela trajetória e encantos vicentinos, numa caminhada de aproximadamente 30 minutos entre ruas, praças e monumentos. É uma maravilha, viu? E teve também a inauguração do Monumento São Vicente Ama Continental na Lagoa do Quarentenário. Junto a essa estrutura foram realizadas diversas melhorias às avenidas da região. As vias passaram por serviços de nova iluminação, pavimentação e também sinalização de solo. E a inauguração desse monumento representou não só um ponto turístico, mas acima de tudo, dignidade para os moradores, Marcos Machado. Muito legal, né, gente? E não acabou, viu? São Vicente recebeu uma liberação de 9 milhões de reais do Estado para investimentos no turismo. E vai vir muita coisa boa por aí. Opa, está plagiando um quadro do nosso outro podcast, hein? Eu já tinha... Poxa, que legal, viu? E o ano acabou com outra bela novidade para o turismo. São Vicente agora conta com o espaço Praia Pet Friendly. O primeiro espaço para cães e gatos na orla do litoral paulista. Isso mesmo, o primeiro. O local demarcado para passeio fica entre os números 15 da rua Péro Correga e 11 da Alameda Paulo Gonçalves, lá no Ilho Porchat Clube. O projeto municipal passou a funcionar na semana passada. E tem como intuito manter um espaço seguro e adequado para os pets da cidade. Mais informações você pode acompanhar em nosso site www.salvicente.sp.gov.br É, gente. Olha, a primeira do Brasil também é cultura no esporte. Fazendo jus a isso, diversas melhorias foram feitas para o setor. Uma delas foi o resgate da história do futebol na cidade através da série Vazia Paixão Vicentina. As produções trouxeram textos, publicações, exposições e, claro, os nossos podcasts contando sobre o futebol amador do município. E uma outra conquista foi a inauguração do centro de boxe Carlinhos Furacão. Moderno e totalmente equipado, o espaço localizado no Dondinho oferece aulas para os públicos de todas as idades, fortalecendo o projeto Resgatando com os Punhos. Outra escolinha inaugurada foi a de Capoeira, no Centro Esportivo Bítaro. É, e o que falar também do Atleta do Futuro, hein? Opa, outra bela iniciativa, hein? O programa beneficia mais de 350 vicentinos. O convênio assinado pela Prefeitura, em parceria com o SESI, auxilia as centenas de crianças e adolescentes que praticam esporte na cidade. O programa trouxe mais modernização aos nossos equipamentos esportivos. E teve reinauguração do ginásio do Dondinho, com partida oficial do Campeonato Paulista de Vôlei. Isso mesmo, foi um show, viu? O equipamento passou por um verdadeiro mutirão, com nova iluminação, troca de piso, pintura e muito mais. E a reabertura só poderia ter sido feita de maneira especial, com um jogaço daqueles, viu? Entre Veda City, Guarulhos e Climédia e Atibaia. E na área da habitação também teve notícia boa, viu, Marcão? Visão trazer dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Pela primeira vez na história, São Vicente promoveu a regularização de conjuntos habitacionais. Foram 315 moradias que foram analisadas pelo cartório e a regularização foi efetivada em 30 dias. Essa conquista se deu graças a um diálogo constante com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional de São Paulo. E teve construção de mais de 230 unidades habitacionais. As obras fazem parte do programa estadual Vila Digna. Os imóveis serão destinados às famílias que vivem em palafitas na cidade. Que legal, viu? A área vem passando por uma revitalização completa, que inclui recuperação ambiental e um espaço para conveniência e lazer. A previsão de entrega é para 2023. E olha, o Fundo Social de Solidariedade também fez muitas coisas, né? Quando a gente fala em dignidade, naturalmente a palavra solidariedade vem à mente. Fazendo jus aos seus nomes, o Fundo Social e a Secretaria de Desenvolvimento Social promoveram diversos projetos e ações. Isso mesmo, teve a campanha de inverno abraço quente, lembra? Agora está calor, então é mais tranquilo. Mas, como todos sabem, no meio do ano chega aquele período bem frio. E, infelizmente, se a pessoa não tem recursos financeiros, sofre com isso. Pensando nesse público, foram doados milhares de peças como cobertores e agasalhos. Muito bom, viu, Marcão? E teve acolhimento de pessoas em situação de rua na maior frente fria do ano. Conta pra gente. Como a gente acabou de pontuar, no finalzinho do mês de julho e início de agosto, o estado de São Paulo passou por uma grande onda de frio, na qual as temperaturas beiraram a zero. Sem suporte, pessoas em situação de rua ficaram desamparadas e passando muito frio. Rapidamente, a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto às demais passas, entrou em ação e acolheu a população mais carente no ginásio do Undinho e oferecendo todo o suporte necessário. Teve também o lançamento do projeto Entre Elas, Jotinha. Essa foi mais uma linda iniciativa. Na ocasião, foram arrecadadas absorventes femininos para distribuir para meninas em situação de vulnerabilidade. E esse lindo projeto virou até lei em São Vicente. E foi só o começo, viu? Ainda vai ajudar muita gente. Teve também o projeto Escuta Solidária. Esse projeto atendeu munícipes através de plantões psicológicos gratuitamente. Essa bela iniciativa do Fundo Social atendeu pessoas sem condições financeiras de passar por plantões particulares. Outro projeto que envolve plantões psicológicos é o Acolhe Mãe. Isso mesmo. Essa iniciativa tem como objetivo dar suporte às futuras mamães de médio e alto risco. Também oferecendo plantões gratuitos. E, além disso, proporciona uma oportunidade aos estudantes de psicologia. Já que os atendimentos são feitos por estagiários da Unisantos, Unip e Universidade São Judas. É, gente. Estamos quase chegando ao fim do nosso enorme podcast. Mas não tem como citar a palavra dignidade sem pensar em bairro vivo, né, Jotinha? Isso é verdade, Marcos Machado. Para quem não conhece, esse foi mais um projeto desenvolvido pela Prefeitura. Visando, literalmente, levar vidas aos bairros de São Vicente. E trazendo à tona pautas ambientais, obras de zeladoria, atividades esportivas e muito mais. Esse projeto, que foi um belo sucesso, já passou pelos bairros Japuí e Gleba. E ainda vai chegar no seu aí, viu? Agora sim! Está quase acabando. Mas lembra quando a gente falou, lá no início do programa, que ainda ia ter mais novidades sobre a saúde? Pois bem, está na hora. Durante todo o ano, nós fizemos um quadro que selecionava a principal notícia da semana. E, claro, no podcast, as melhores do ano não poderiam faltar. Está na hora dela, viu, Marcão? Aquela que vai revolucionar São Vicente. Vem aí, a melhor do ano! É, e a melhor do ano, com certeza, é o programa Nova Saúde, que promete melhorias para o setor em 2022. Mais uma vez, fazendo referência ao quadro que vem por aí, no podcast Sul Prefeitura em Ação, essa notícia irá trazer novos caminhos para a saúde em São Vicente. É, ouvinte, a gente sabe o quanto você sofreu com a falta de estrutura no sistema de saúde da cidade, né? Foram anos de dificuldade, mas essa medida trará uma nova vida à rede aqui no município. Isso mesmo! A Secretaria de Saúde fará uma revolução, tanto na região insular, quanto na área continental. Você tem uma ideia, na região insular, são elas, ó, o novo hospital municipal, o complexo de saúde de São Vicente, novo pronto-socorro central, atendimento em saúde mental e reestruturação das onoses. Já na área continental, são o hospital Humaitá, pronto-socorro atendimento do Rio Branco, unidade mista do Humaitá, unidade mista do Parque das Bandeiras e SAMU de Prontidão. São inúmeras medidas que serão tomadas pelo município. As mudanças completas podem ser consultadas no nosso site, sãovicente.sp.gov.br. Ufa! Agora sim estamos terminando. É, gente, como vocês viram, não foi um ano fácil, mas a Prefeitura enfrentou os problemas de peito aberto. Com certeza, no dia 31 de dezembro de 2022, estaremos publicando nossa retrospectiva com ainda mais melhorias para a cidade. É verdade, meu amigo Jotinha. E olha, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a você aí, que esteve conosco o ano inteiro, viu? Sempre ouvindo e compartilhando os nossos podcasts. Fica aqui o nosso muito obrigado. É isso aí, meu amigo Marcos Machado. E em nome de toda a equipe da Secretaria de Imprensa e Comunicação, te desejamos um feliz ano novo. Que 2022 seja repleto de conquistas, felicidades em sua vida. E olha, antes de encerrar, pedimos que você compartilhe essa edição especial com os demais vicentinos, né? É mais do que essencial passar essa transparência a eles também. Agora sim estamos indo. Tchau, pessoal. Até 2022. O podcast As Melhores do Ano foi uma produção especial da Rádio Primeira e está disponível no YouTube e também nas plataformas de podcast. Apresentação do Marcos Machado e do Jotinha Trevisan. E a redação são deles, os feras, Guilherme Sibirio e Henrique Miguel. Direção, Mara Prado e Peterson Gobetti.